De bumbum excepcional e a cinturinha Não sai da minha cabeça o encontro que eu tive Fica aquela novinha, não parava de dançar E me levava à loucura Elas procuram aventura Tom pula, tom pula, desce e sobe, empina a bunda Tom pula, tom pula, requebrando essa cinturinha Tom pula, tom pula, desce e sobe, empina a bunda Tom pula, tom pula, requebrando essa cinturinha Tom pula, tom pula, leva o little à loucura Elas procuram aventura Tom pula, tom pula, desce e sobe, empina a bunda Tom pula, tom pula, tom pula Tom pula, tom pula De bumbum excepcional e a cinturinha Não sai da minha cabeça o encontro que eu tive Fica aquela novinha, não parava de dançar E me levava à loucura Elas procuram aventura Tom pula, tom pula, desce e sobe, empina a bunda Tom pula, tom pula, requebrando essa cinturinha Tom pula, tom pula, desce e sobe, empina a bunda Tom pula, tom pula, requebrando essa cinturinha Tom pula, tom pula, leva o little à loucura Tom pula, elas procuram aventura Tom pula, tom pula, elas procuram aventura Tom pula, desce e sobe, empina a bunda Obrigado.